E antes do sim, com certeza, a vida vai nos dar não. Não, não. Se acordou naquela disposição, hoje eu vou encontrar o sim. Foi o dia inteiro recebendo o não. Pega esse não como um teste de fé. Esse não está aparecendo no caminho para ver se a gente vai continuar apesar dele. E sim, nós vamos continuar apesar dele. Vamos ou não vamos. Porque se está vindo muito não, é sinal que o próximo pode ser o sim. Antes do sucesso vem o fracasso. Antes da vitória vem a queda. Porque nós temos que ser preparados. Para a gente entender o caminho, a trajetória que foi percorrida e não esquecer dela. Quantas pessoas chegam lá em cima e esquecem como foi a jornada para chegar. Quando a gente recebe muito e não, a vida está nos testando. Para ver se a gente é capaz, sim, de ser colocado sobre o muito. Cuida do teu pouco. Dá valor no teu pouco para que seja colocado no muito. Isso é bíblico, não é? Que a gente siga esse conselho. Que a gente siga essa instrução, na verdade. Que a gente siga essa instrução e não pare. Não pare diante do não. Ele faz parte da nossa trajetória. Antes do sim, sempre vai vir o não. Antes da vitória, sempre vai vir o fracasso. Quantos grandes a gente vê por aí. E se for sentar com eles, eu venho tomar um café comigo. Posso tomar um café com você? Ele vai contar histórias incríveis de vida. Histórias de superação incríveis e inimagináveis. Que a gente olha e fala, meu Deus, como é que passou por tudo isso? Perseverou, não desistiu e alcançou. Então, que sirva de motivação para nós hoje. Cada não que cruzar o nosso caminho no dia de hoje, é um combustível. Porque o próximo pode ser o sim. Sabe aquela próxima chave? Não desiste porque a próxima chave que vai pegar, pode ser ela que vai abrir a porta. Bora juntos, minha gente. Juntos nós somos muito mais fortes dando motivação e incentivando uns aos outros. Porque essa trajetória não é fácil. Mas juntos, um apoiando o outro, sem derrubar, sem ficar espizinhando as pessoas, apoiando, incentivando, fica tudo mais leve. E faz parte do processo de todo mundo receber não. A gente não vai ser exclusivo na vida só recebendo sim. Bom seria se assim fosse, mas não é. O não é necessário para o nosso crescimento. Então, bora pegar cada não, guardar assim no bolso e lá na frente, ó, ver o tamanho do castelo que foi construído. Continua, não importa o tempo que você está, não importa a jornada que você está, não importa o local que está. Faça o melhor que puder com o que você tem agora, até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Eu adoro esse pensamento do Cortella. Ele me motiva diariamente, dentro do meu pouco, dar o meu melhor, até que eu tenha condições de fazer melhor ainda. Então, bora de onde a gente está, como que a gente tem, dando sempre o nosso melhor.